Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo você vai aprender aqui quatro promessas de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva aqui em nosso canal, deixe aquele like para que esse vídeo ganhe relevância, seja divulgado e que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. São quatro promessas de Deus aqui em Isaías 58, versículo 11. Na verdade são cinco promessas de Deus para você, para mim, que aqui está nesse texto que o Senhor me entregou. Eu quero compartilhar quatro com você. Aqui diz o texto. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Essa promessa é extraordinária, de que Deus estará o tempo todo com você, o tempo todo, em qualquer momento que você, porventura, estiver atravessando essa. A primeira delas, observe, que Deus guiará você continuamente. Às vezes a impressão que dá é que nós, você, está andando em círculo. A impressão que dá é que você não está caminhando em linha reta, rumo ao seu objetivo, rumo ao seu propósito. Não é verdade, essa é a sensação. Mas a verdade é que Deus prometeu que, na verdade, Ele está no controle da sua vida. Ele está guiando você. E Ele diz aqui nessa primeira promessa que Ele te guiará continuamente. É extraordinário. Deus guiará seus passos em todos os lugares. O Espírito Santo lhe dará sabedoria. O Espírito Santo cuidará de você em todo e qualquer momento que você estiver tomando decisões ou fazendo escolha. Ele estará contigo, mesmo em lugares áridos, lugares secos. A palavra diz que Deus vai saciar a sua alma. Muitas pessoas, nesse momento, estão se sentindo sozinha, abatida, solitária. Não é verdade? Quantas pessoas estão sofrendo agora, passando por um momento de dificuldade sentimental, pressão sentimental. E é muito difícil, é muito ruim. E uma área dessas, que é tão importante para cada um de nós, acredite, Deus vai suprir a sua alma, mesmo nesses lugares de sequidão. Deus está dizendo que vai suprir essa necessidade, que Ele vai saciar a sua alma nesses momentos de sequidão e de aridez. Um outro ponto aqui é saúde. A palavra diz que Deus vai fortalecer os seus ossos. Ainda aqui no verso 11 do capítulo 58 de Isaías. Ele fortalecerá os seus ossos. Ou seja, Ele não permitirá que a doença mortal penegre no seu corpo, se aloje aí na sua vida, no seu corpo. Mesmo porque Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele já levou sobre si. Isso diz a Isaías 53, verso 4. Você será como um jardim manancial de águas, né? Um jardim regado por Ele. A palavra diz que não só os seus sentimentos, as suas emoções, a sua alma, você será então saciado, regado. Como um jardim, Ele vai cuidar de você em todo o tempo, em toda travessia, no momento de sequidão, Deus estará com você nesses momentos. Mateus capítulo 9, 35, ainda falando da cura, né? Dessa segunda, ele diz assim. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e de enfermidade. Como eu falei da primeira aqui, Jesus de fato não permitirá que a doença mortal se apodere do seu corpo. Ele curará você. A promessa de Deus é de cura para o seu corpo. Em João capítulo 14, 16, a palavra diz assim. Jesus, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Jesus disse que esse jardim fechado, esse manancial que Ele provê para a sua alma, para a sua vida, em tempo de aridez e de sequidão, é o outro Consolador que estará com você, que estará comigo, que estará conosco em todo o tempo. Ele não permitirá que a sua alma desfaleça. Ele não permitirá que você se abata, que você fique preso em um local seco e sem vida. Essa é a promessa de Deus aqui. Jesus disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Então a promessa de Deus é que você não ficará nesse lugar de sequidão. Não, você estará caminhando em um lugar de abundância, onde Ele vai saciar a sua alma, saciar a sua sede em todo o tempo. Recapitular rapidamente aqui as quatro promessas de Deus para a sua vida aqui em Isaías 58, verso 11. Primeiro, Deus guiará você em continuamento, ou seja, Ele não te deixará. Ele fez duas promessas, lá em Hebreus 13, verso 5. Ele diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, Ele diz que vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele não te deixa, segunda coisa, sua alma será farta, mesmo em lugares áridos e secos. Como Ele disse lá, você será com o jardim fechado, você será regado, será com um manancial, cujas águas não faltam. As fontes não faltarão esta água, que aponta de fato para o Espírito Santo. E Jesus disse que eu enviarei o outro Consolador para que esteja contigo, para que esteja convosco. E terceiro, livrará você de doenças mortais, Ele fortalecerá os teus ossos. Em Isaías 53, verso 4, está escrito que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados, fomos sarados. É uma promessa realmente extraordinária. E, quarto e último, como o jardim regado, como o manancial, cujas águas não faltam, o Espírito Santo sempre estará com você. Ele é o outro Consolador que Jesus mandou para você. Ele está contigo agora. Nesse momento Ele está falando com você. O Espírito Santo da verdade, o Consolador. Ele não permitirá que a sua alma entre em colapso, que você desanime, que você perca completamente essa conexão com o poder de Deus, com o céu. Ora ao Senhor para que essa palavra venha gerar resultado real na sua vida e que você tome posse e se aproprie dessas quatro promessas. Na verdade são cinco promessas nesse versículo aqui de Isaías. Deus abençoe você, guarde a sua casa e a sua família.